Oi, eu sou o Isaac Ferreira e eu gostaria de saber como funcionam as regras para afastamento ou horário especial concedido para os servidores que desejam fazer curso de graduação ou pós-graduação em horários que choquem com o expediente de trabalho. Isaac, respondendo a sua pergunta, existe na lei 8.112 uma regulamentação para o horário especial do servidor estudante. Então, se a graduação, a regra da lei é os horários, é facultado ao servidor a cursar, mas é exigida a compensação dos horários. Já para os casos de mestrado e doutorado, tem uma regulamentação recente do Ministério do Planejamento que admite uma forma de afastamento parcial se o seu mestrado ou doutorado for realizado na cidade em que você tem lotação. Essas regras, elas estão para ser aprovadas de uma forma conjunta, numa nova resolução do Consune, que já a minuta já está em fase de estudo. Olá, meu nome é Faldene Vieira. Eu tenho uma dúvida quanto à nova legislação de licença paternidade. Eu queria saber quantos dias são e se tem direito também o pai que adota uma criança. Oi, Faldene. Com relação à sua dúvida, você pode dar entrada na solicitação da licença paternidade e da prorrogação da licença paternidade por processo administrativo, tanto na Central de Relacionamento ProGEP, como no seu próprio departamento, com a documentação que é descrita no próprio formulário, já disponível no site da ProGEP. A licença paternidade, como disciplina 8.112 e o novo decreto, é válido tanto nos casos de nascimento como de adoção. Lembrando que a licença paternidade é de 5 dias e a prorrogação por mais 15 dias, se requerida até o segundo dia útil após o nascimento ou adoção. Oi, eu sou a Luciana Albuquerque e eu tenho uma dúvida. Eu queria saber sobre o arquivo geral da UFC. Ele existe? Como eu faço para enviar os arquivos que já estão em excesso aqui no setor para lá? Oi, Luciana. Primeiramente, eu queria informar para você que nós temos uma comissão de avaliação de documentos. Essa comissão é composta pela maioria de arquivistas, mas também tem historiador, tem museólogo e a presidente da comissão é a professora Virginia Bentes. E, primeiramente, você deveria procurar a comissão, mas, tirando uma dúvida mais específica, se esses seus documentos são relacionados à atividade fim, o que é a atividade fim da instituição? São documentos relacionados ao ensino, à pesquisa e extensão. Então, se for o processo relacionado a alunos, matrículas, dentro dessa área, você direciona para o arquivo de atividade fim, que lá, quem é responsável é o arquivista Regina Célia. O ramal dela é 9420, então você entra em contato com ela e realmente confirma se essa documentação faz parte do acervo dela, entendeu? E outros documentos que não são da atividade fim, são de atividade meio. O que são documentos de atividade meio? São documentos de atividade administrativa, documentação de gestão de pessoal, documentação de licitação, entre outros. Então, esses documentos podem ser transferidos para cá, para o arquivo. Vale ressaltar que nós não temos ainda um arquivo central. A gente funciona como uma seção de arquivo que, hoje, atende a instituição. Aqui, o ramal do arquivo, para tentar entrar em contato com a gente e tirar outras dúvidas, é o 7386. E você pode falar comigo, que sou arquivista aqui do setor, ou com a chefe da seção de arquivo, que é a Edneide. Oi, meu nome é Gislene Guerra. Eu queria saber as regras de redistribuição e remoção, como funciona e como o servidor pode dar entrada. Gislene, respondendo a sua pergunta, nós temos normas específicas para remoção, que estão regulamentadas através de uma portaria interna da UFC. E, com relação à redistribuição, você pode trazer o seu requerimento aqui na Progep, se você estiver querendo sair da UFC para uma outra instituição. Ou, se você quiser ir para uma outra instituição, você deve comparecer nessa universidade ou mandar o seu currículo e a sua demanda para eles analisarem. Depois, o processo vem para cá, para a gente ver se tem código de vaga como contrapartida. E a gente faz o encaminhamento do processo para o MEC. MEC.